Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, gente? As nossas férias no Brasil foram maravilhosas, maravilhosas as nossas férias no Brasil. E conhecer o Ceará, eu me encantei, eu me apaixonei pelo Ceará. Gente, e encontrei uma parte onde fala de educação. Envolver educação, não tem como não se apaixonar. E o nosso guia da empresa de turismo, Taxi Livre, nosso amigo Jefferson, explicou direitinho o que a prefeitura de Aracati fez para improvisar o estudo e não deixar as crianças sem aula. Olha, gente, olha que legal o que foi feito na cidade de Canoa Quebrada. Que interessante. Ouçam só o que o nosso amigo Jefferson vai contar pra gente. Educação no Brasil não funciona, claro, alguns lugares podem até não funcionar. Mas tem aqueles lugares, aqueles lugares onde o governo, a prefeitura ou o que seja, trabalha para que as crianças tenham educação. E esse é um projeto bem legal aqui no Ceará. Vamos aqui, o meu guia turístico vai explicar direitinho como funciona esse sistema de educação. Olha que legal, gente. Olha só, eles usaram contêineres. Isso, então, boa tarde. Essa é uma escola provisória, né? A escola provisória Zé Melancia. É uma escola que foi feita em contêineres, né? Todos eles climatizados, obviamente, né? Todos climatizados com cadeiras e ar-condicionado. Esquadro branco para os alunos e qual foi a decisão da prefeitura em fazer essa escola provisória? Para tirar crianças que estavam na ociosidade e que não comportavam na escola atual que tem aqui na cidade de Canoa Quebrada. Então, a prefeitura de Aracati, visando sempre a questão da educação em primeiro lugar, que é fundamental, comprou esses contêineres, licitou esses contêineres e comprou e montou uma escola, equipou uma escola com farda, né? Com fardamento, calçados e tudo para dar qualidade de ensino e não deixar as crianças na ociosidade, né? Para não irem para caminhos errados. Então, é isso, né? Mais uma vez, o Brasil se destaque em inovar na questão de educação, né? Com essa escola provisória até que seja construída uma escola para abrigar a quantidade de alunos que a cidade hoje em dia tem. Obrigada, Jefferson. Então, gente, é isso aí. Temos também que mostrar o outro lado, o lado que funciona. Geralmente, a gente só vê postagem que não funciona, mostrando o lado ruim do nosso país. Nosso país não é tudo isso que ficam postando. Vamos catar essa parte assim boa e vamos colocar em prática, gente. Olha só, com tênis, você pode ver com tênis, mas as crianças são educadas. Então, isso existe, isso funciona. Vamos mostrar esse outro lado, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal, Tudo junto e misturado, aqui comigo. E, claro, não poderia deixar de agradecer, né? Ao nosso guia turístico, Jefferson, da empresa Tati Livre. Então, Jefferson, nosso muito obrigado pela oportunidade, né? De conhecer esse espaço, pelos chaveiros com as iniciais dos nossos nomes. Foi um presente bem legal. Então, gente, pra vocês o nosso... Tchau! Tchau!